Você já imaginou Esse dia em oração Como é teu, eu sei que vai cumprir Levar o povo santo pra longe daqui Vai ser no céu o fim de toda aprovação Aqui no mundo, irmão, não é o teu lugar Serei fiel até o fim Pra com ele morar Eu vou cantar num lindo coral no céu Contando e dizendo que só ele é o Senhor Santo, 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 seja o Senhor Não engueira com Deus, não mais que vencedor Nada para minha bênção, vou chegar no céu Adorado e exaltado, eu não me canso de falar Será mais puro, louco Mais perto quero estar Meu Deus, em ti Irá que seja a dor Perdi o mar Você já imaginou Como vai ser no céu Caminhar e exaltado, eu não me canso de mim Pois é um fruto, são de jaspis Doite ali não haverá Pois a glória do Senhor Vai iluminar Vou ver no céu e o glória como cristal Serei fiel até o fim Pra com ele morar Eu vou cantar num lindo coral no céu Contando e dizendo que só ele é o Senhor Santo, 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 seja o Senhor O Senhor Corregueira, bandeira, sou mais que vencedor Nada para minha bênção, vou chegar no céu Adorado e exaltado, eu não me canso de falar Será mais puro, louco Aleluia 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 Si eu amo a mensagem da cruz Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto